Muito bem, então qual vai ser a estratégia da T2TI em termos de desenvolvimento dessa parte de automação comercial? Nós temos aí a NFE, tem a NFCE, tem a NFSE, tem o CTE, tem a parte do boleto que ficou pendente lá no módulo financeiro, tá? Então nós vamos utilizar o ACBR, ok? Perfeito. Daí nós temos aqui três opções, tem os fontes, os fontes eles vão funcionar no DELF e no Lazarus, né? A gente não está utilizando o Lazarus, então funcionaria no servidor DELF. Temos a ACBR Lib, que é você instalar o ADLL ou ASO, ADLL no Windows, ASO no Linux, né? Aí você se comunica com essa DLL, com essa biblioteca, tá? E tem o ACBR Monitor, que é uma aplicação que está rodando, você se comunica com ele ou via texto, ou via arquivo de texto, ou via socket, tá bom? Então, para os cinco servidores no treinamento, nós vamos utilizar o ACBR Monitor, tá? Inclusive para o servidor DELF, ok? Então a galera lá do DELF vai sair um pouco da zona de conforto, né? Então vamos utilizar os componentes dentro do DELF, tá? Vamos utilizar o ACBR Monitor nos cinco servidores, tá? Perfeito. Quais são as vantagens e desvantagens dessa opção? A primeira vantagem é que você não se preocupa com os aspectos técnicos da coisa, né? Então você está lá fazendo o servidor Node, quer mandar uma nota fiscal, você precisa entender a regra de negócio, né? Ah, como é que eu monto uma nota fiscal? Tá. Eu sou emitente, o destinatário é aquela empresa, que é uma empresa pessoa jurídica, eu estou vendendo um produto, quando eu vender esse produto, eu tenho que pagar um imposto, imposto, que é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, o imposto é de 17%, enfim. Essas regras de negócio você precisa conhecer, tá bom? Você ou um contador que te preste alguma consultoria e tal. Daí vem aquela parte técnica, peraí, mas agora eu tenho que montar XML da nota fiscal eletrônica, eu tenho que assinar esse XML, eu tenho que pegar o certificado e assinar esse XML. Eu tenho que implementar uma comunicação com o WebService da Cefaz para mandar esse XML de forma síncrona ou assíncrona, dependendo do serviço. Eu tenho que pegar o retorno do XML que a Cefaz vai mandar para mim e tenho que mandar um e-mail para o destinatário. Tudo isso aqui, você não vai se preocupar com isso, tá? Tudo isso vai ser feito pelo ACBR. Então olha só a vantagem, né? Imagine que você queira desenvolver uma solução própria. Não, eu não quero utilizar o ACBR nem o outro comprado, eu vou fazer do zero. É como se você estivesse fazendo outra roda, né? Tipo, você quer comprar um carro, mas você não quer os pneus que vêm com o carro, você vai fazer seu próprio pneu. Você vai lá na Amazônia, tira lá a seringa, a seringueira lá, a borracha da seringueira, tá? Aí você vai fazer a borracha, enfim, tu vai inventar uma roda aí que no final das contas vai demorar um tempão e vai ser basicamente a mesma roda que já existe ou muito pior. Melhor, talvez, mas a gente já sabe como é que as coisas funcionam. Por trás do ACBR existem milhares de pessoas. Então você sozinho desenvolvendo uma solução pra ficar igual não vai ser simples, não vai ser fácil, tá? Vai levar muito tempo, né? No lugar de você estar concentrado em fechar negócios, né? Em trabalhar na regra de negócio, em vender a tua aplicação, você vai estar trabalhando uma parte técnica que já existe, tá? Então essa é uma das grandes vantagens de utilizar o ACBR no teu projeto. Se você for fazer uma solução própria, né? No lugar de você utilizar o ACBR, você vai perder tempo com isso ou pode ser que você contrate uma equipe pra fazer isso daí? Um funcionário, dois, sei lá quantos colaboradores, né? Você vai ter que pagar pra eles, tá? Então, será que você pagaria para um colaborador 120 reais por mês, que é o preço lá do saque mensal? Se for ano, ainda sai mais barato do que isso, né? Então o custo por utilizar o ACBR é muito menor. É o custo financeiro, falando dessa forma, tá? A equipe que tá ali por trás do ACBR, né? Eles vêm trabalhando há quase 20 anos em cima disso daí, tá? Não só a equipe, mas também a comunidade trabalha, né? Daí as situações que estão envolvidas são as mais diversas situações, tá? Então vamos dizer que dentro da tua realidade, você emite nota fiscal eletrônica para o simples nacional, ok? Daí surge uma empresa que quer emitir a nota fiscal eletrônica pra energia, por exemplo, né? Então você vai ter que estudar isso, né? A parte do negócio tem que estudar, não tem como escapar. E você vai ter que implementar isso daí de forma correta, né? Porque se você fizer alguma coisa incorreta ali, você pode prejudicar inclusive o seu cliente, tá? Então estar envolvido nessa comunidade do ACBR vai ser muito bom, né? Por quê? Porque são, você viu lá, 75 mil desenvolvedores presentes nessa comunidade, né? Com as mais diversas situações. Então vai ter aquele cara que está emitindo nota para o produtor rural, vai ter aquele que está emitindo nota para a parte de energia, vai ter aquele que está emitindo nota para veículos novos, para armamentos, para medicamentos, tá? As várias situações você vai encontrar junto dessa comunidade que está se ajudando ali diariamente. Eles estão trabalhando diariamente em cima desse projeto, tá? Então também é uma grande vantagem isso daí. É bom considerar, né? Uma outra vantagem é que você tem os fontes, tá? Os fontes eles estão sempre disponíveis, né? Quase todo dia tem atualização lá nos fontes do ACBR. Um grande motivo disso, né? Porque as coisas mudam muito no Brasil, né? Se você fosse fazer um desenvolvimento, se você fosse desenvolver uma aplicação comercial e tributária do zero para a Irlanda, por exemplo, né? Que as coisas estão lá do mesmo jeito há 100 anos, Aí não tem muito problema, você consegue fazer e manter, né? Sem muita dificuldade. Mas no Brasil, há 100 dias atrás, será que é a mesma coisa do que nós temos hoje? As coisas mudam constantemente, tá? E essa galera está em cima, está trabalhando direto em cima disso daí, tá? Então, você tira uma certa preocupação, né? Tira um peso de trabalho e um peso financeiro a partir para uma solução como essa daqui e não para uma solução própria que você vai ter que desenvolver. E como você tem os fontes, tem acesso aos fontes, né? Não fica nada obscuro. Se você tiver dúvida em alguma coisa, vai lá, dá uma olhada nos fontes, né? Você diz, ah, mas eu programo só em Node. Não existe isso, né? De programar só em Node, de programar. Isso existia lá na época do COBOL. O cara, ah, eu programo só em COBOL. Ah, legal. E eu programo em Clipper. Mas hoje em dia, não tem esse esquema de você programar numa só linguagem, né? Você programa em Node, mas tem que saber o CSS, o HTML, o JavaScript, que é praticamente o Node, né? Então, Pascal, vai lá, abre o Lazarus, dá uma olhada no código fonte ali do ACBR, tá? Tu tem o fonte disponível, né? Não tem nada obscuro, nada escondido, tá? E se por um acaso acontecer algum problema, o fonte tá ali. Tu pode até utilizar o fonte como base para construir a tua própria solução na linguagem que você quer construir, tá? Finalmente, tem a questão das plataformas, né? O ACBR, o monitor, e as Libs também, mas vamos falar do monitor, que é ele que a gente vai usar, né? Ele roda no Linux e no Windows, tá? Que são os servidores, né? Os servidores, eles vão ser instalados ou numa máquina Windows ou numa máquina Linux, tá? Então, se ele roda nos dois, tá valendo, né? Seu servidor, quando você colocar o seu sistema num servidor, né? Na AWS, na Azure, lá nos servidores do Google, Tu vai ter que escolher um servidor, é o Windows ou é o Linux? É um dos dois, né? Então, ele roda nos dois. Então, em termos de plataforma, de servidor, tá valendo, tá? Não tá disponível apenas para um, só para o Windows, né? Tá disponível para os dois, tá? Pronto, essas então são as vantagens, né? E as desvantagens? Bom, uma delas, né? É que você não tá fazendo a solução na tua própria linguagem, tá? A não ser que você utilize o DELF, aí sim, o ACDR é feito em DELF ou Lázaros, né? Mas em termos aqui do treinamento, nós usamos apenas o DELF. Bom, é... Essa desvantagem, né? É combatida com aquela outra que eu mencionei anteriormente como uma vantagem. Você já tem uma galera por trás fazendo isso daqui. Não é na tua linguagem? Então, utiliza isso daqui, né? Como uma caixa preta, tá? Deixa ele lá funcionando, vai atualizando ele, tá bom? E se preocupe com o negócio, né? Com a parte negocial da coisa, tá? Essa parte técnica, deixa com o ACDR, tá? Uma desvantagem que nós poderíamos mencionar é a questão de você não ter acesso ao binário de forma gratuita. Os fontes você tem. Mas os binários não, tu tem que pagar o saque, tá? Então, você pode considerar isso uma desvantagem, dependendo do seu ponto de vista, né? Ah, não quero gastar nada, quero tudo grátis. Então, se você olhar por este lado, né? Seria uma desvantagem. Já que eu olho por um lado do investimento, não é uma desvantagem. É até uma vantagem. Pô, vou pagar 120 aqui, 100, sei lá quanto é que vai ser, né? Mas eu não vou estar pagando um colaborador, uma equipe, pra manter isso daqui pra mim, tá? Então, pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, dependendo do ponto de vista que você tem relacionado a este assunto aí. No entanto, aqui, para o treinamento, né? Eu vou disponibilizar o binário do monitor, que eu mesmo compilei, tá? Eu vou, inclusive, mostrar como é que compila, né? Caso você queira se aventurar e baixar e compilar, né? No Lazo, você vai ver como é que faz, tá? Então, a princípio, você vai utilizar este binário que eu vou disponibilizar. Na verdade, eu vou falar agora sobre como cada tipo de aluno vai fazer, né? Porque nós temos alunos que estão utilizando o Windows como sua máquina de desenvolvimento. Temos alunos que estão utilizando o Linux como sua máquina de desenvolvimento. E temos alguns colegas que estão utilizando o Mac, né? Como sua máquina de desenvolvimento. Então, como é que vai ser? Se você utiliza o Windows, você vai baixar o ACBR monitor binário que eu vou disponibilizar, tá? Vou colocar um link lá no Trello. Eu não vou subir para o repositório, porque ele é grande, o executável, tá bom? Então, eu vou disponibilizar este link no Trello. Você vai baixar o link com o monitor, com as DLRs, tudo certinho. É só colocar, executar e ele vai funcionar, tá bom? Então, para quem usa o Windows, faz dessa forma. Se você quiser, você já pode assinar o SAC, aquele SAC Trial lá do ACBR, tá? E ter acesso também ao binário que tem disponível lá. Mas você não precisa assinar o SAC neste momento se você não quiser, tá bom? Pronto. Para quem usa o Linux, para quem usa o Linux, você vai assinar o SAC, né? Porque eu não compilei o binário para o Linux, compilei apenas para o Windows, tá? Então, você vai assinar o SAC do ACBR, o período do Trial, e vai pegar as links que tem lá. As links não, o ACBR monitor que tem lá disponível, tá bom? Basta você pegar o ACBR monitor lá para o treinamento, tá? E aí você segue o treinamento, utilizando o ACBR monitor assim como os colegas do Windows estão fazendo. E se você utiliza o Mac, né? O que é que você vai fazer? Ah, eu utilizo o Mac, e agora? Pronto. Você que utiliza o Mac, saiba que quando você for implantar o teu sistema no servidor, o servidor não vai ser Mac, tá? Vai ser o Windows ou Linux, ok? Então, se você utiliza o Mac, você vai instalar uma máquina virtual no teu computador. Pode ser utilizando o VirtualBox, que é gratuito, ou Parallels, que é uma máquina virtual muito boa para Mac e para Windows também. Para Mac, ela funciona de forma perfeita, tá? Mas ela é paga, né? Então, vai de VirtualBox mesmo, enfim, escolher é a melhor opção para você. E dentro dessa máquina virtual, né? Tu vai instalar ou Windows ou Linux, aí a escolha é sua, tá? O Linux já é liberado mesmo. O Windows tem algumas versões que você utiliza aí durante 90 dias liberado na internet, tá? Versões oficiais da Microsoft, para você testar o Windows. Ainda tem disponível aí na internet, tá? Instala um ou outro. Se você instalar o Windows nessa máquina virtual, você pode utilizar o binário que eu vou disponibilizar lá no Trello. Se você instalar o Linux na sua máquina virtual, você vai assinar o SAC do ACBR e vai baixar o ACBR Monitor de lá, tá bom? Então, essas aí são as estratégias para cada um de vocês, tá? Muito bem, então faça como eu mencionei, você vai ver como vai ser legal a gente utilizar isso daqui.